DIVINO COMPANHEIRO DIVINO COMPANHEIRO NO CAMINHO Sua presença sinto logo ao transitar Já que se passe toda sombra Já tenho luz, a luz divina, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador 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 Fica, Senhor, meu Salvador